Bom galera, tá aí Então aqui o filtro É um decantador Tá? Onde vem da caixa por baixo E entra aqui Passa por um filtro mecânico Biológico E cai no samp, e o samp é bombeado Pela caixa d'água Aonde nós vamos É uma caixa de 500 litros Já foi feito aqui Uma espécie de overflow Onde vai limitar A altura da água E vai puxar lá de baixo As sujeiras Aqui nós temos os nossos lambaris Tá? Nós vamos soltar mil lambaris Nessa caixa aqui De 500 litros E vamos acompanhar aí Como é que vai ser Tá? Vamos registrar a soltura deles agora E aí nos próximos vídeos Nós vamos fazer a parte De alimentação Crescimento Então vamos acompanhar ele Durante 3 meses Tá? 3 a 4 meses Vamos ver se vai ser 3 ou 4 A gente não tem certeza Eu acredito que seja 3 Algumas pessoas falam 4 Tá? A tampa da caixa Eu fiz isso aqui Alguns buracos Onde vão entrar um pouco de luz E um maior Onde vai cair a água aqui dentro Então a caixa vai ficar tampada Porque o lambari É de ficar pulando Também, né? Nós vamos trabalhar Com nível bem alto de água Transparência da água Tá muito boa Minha mão lá dentro Tá vendo? Final do cano Então assim Nós vamos trabalhar Vamos começar trabalhando Mil lambaris Em 500 É... 500 litros de água Uma caixa comum Tá? Foi Comprada Exclusivamente Pra Essa finalidade Né? Não Nunca foi usada Pra outra coisa Mas você pode estar Reaproveitando Outras caixas de água Inclusive as de amianto Tá bom? Então é isso aí galera Vamos pra soltura dos peixes E... Ah! A bomba ainda não tá ligada A gente ficou definindo Qual bomba seria Nós vamos trabalhar Com a bomba de máquina De lavar mesmo Já que é um projeto Baixo custo Pra ver o que a gente Pra conseguir É... Implementar O que a gente vai conseguir Ganhar com esse projeto Em termos financeiros Tá? Então a bomba Vai ser instalada aqui Saída Obedecendo a saída da bomba Que é de 25 A entrada da bomba Na verdade Então nós colocamos Falando de 25 Que tá saindo Aqui é um ladrão E é meu sample Novamente Esse daqui Vai continuar sendo Meu versário Tá? Que também Está interligado Com esse Com o sistema Então minha bomba Vai sair E vai jogar Para os dois tanques É... Aqui Sai no tubo de 60 Reduz para o tubo de 40 E entra aqui dentro E o fluxo Aqui vão entrar tilápias Tá? Da próxima safra Nós vamos colocar mil tilápias Aqui Tá? Um milheiro de tilápia E vão ficar aí por 3 meses Depois vamos para as piscinas Depois vamos para as piscinas Para a despesca dessa Despesca lá daquela do fundo Não está subindo lá Não está subindo Não está subindo aquele matagalzinho E acabou a bateria E acabou não Não gravando Então está aí Solto os dois No barilho Vamos instalar as bombas A bomba, né? E já atualiza No próximo vídeo Obrigado gente Se inscreve Ajuda a gente no canal Obrigadão E aí E aí E aí E aí E aí